E aí galera, beleza? O vídeo de hoje é diferente E o vídeo de hoje vai ser muito louco A gente vai explodir o meu monitor Vai dar merda! Verdade! Eita! Bem louco! Como que vai ser explodir o meu monitor? A gente vai pegar uns rojões poderosos Tipo esse aqui Olha só! Treme Terra A gente vai no parque aquático desativado Que tem aqui na praia E vamos fazer essa loucura aí Vamos ver como é que vai ficar o monitor Se ele vai se picar todo Vamos ver como é que vai ficar Bora lá! Vamos lá pra praia! É isso aí! Até a praia! Bora! Vamos explodir! Na última rua vira a esquerda Então gente, meus cúmplices É o Rafael A Sabrina E a minha mãe Nós vamos Explodir o monitor Explodir o monitor Explodir o monitor Com um mega rojão Não só um, ele tem mais dez desse Não minto Temos uma caixa de treme terra Hoje é o Jujur do Brasil Brasil! Eita o Brasil! Iça! Chegamos aqui no parque aquático desativado Sim, vamos filmar aqui Gente, vai dar um estouro Meu Deus! Galera, olha só Só botamos um só Olha só Um só Ok? Um só Que já é o suficiente Pra ver como é que vai ficar o monitor Vamos dar a última olhada nele Bora, vamos lá Vamos executar Um só Um só Que filmagem, mano! Filha da f... Nem avisa nada, filha da f... Eu tô meio ouvido, né? Ui, porque eu não tava lá, cara! Pô, nem avisa nada, hein, irmão! Não importa não! Não! Tô aqui... Eu senti a vontade, eu botei aqui, ó! Caralho, eu não vi, cara! Eu não vi, eu tava filmando... Cara, olha só, velho! Ai! Tem que falar o ouvido lá, sei lá! Caralho, o monitor, velho! Agora eu vou mandar arrumar! Vou mandar lá pra assistência, ver se eles arrumam! Ele gostou, ele gostou! Aqui é legal, velho! Ai! Cuidado que lá tem água, é! Cadê? Alô? A gente vai estar aqui conversando, E aí? É isso que a gente tá achando... É isso que a gente tá achando... É isso que a gente tá achando... Explodiu! Explodiu! Explodiu, bicho! É! O Rafa é doido, mano! Ele trouxe uns 10... Uh! Caiu até... Caiu até o azulejo! Caiu até o azulejo! Caiu até o azulejo! Outro! Brasil! É isso aí, galera! É daqui da explosão que eu encerro o vídeo aqui pra vocês! Isso aqui é o Tacho Tolo! E olha só como é que ficou o monitor! Meu Deus do céu! Então é isso aí, galera! Não esquece de se inscrever no canal! Segue minhas redes sociais! E também... Deixa o like no vídeo! Valeu, gente! Até mais explosão! Valeu! Uh! Isso é tudo, bebê, bebe, bebe, bebe... Uau!